Salve, salve moçada, tudo bem? Mr. Bruno por aqui, começando mais um vídeo e vim trazer uma novidade pra vocês, hein? Servidor do Rotas Brasil agora é mods opcionais. O que que quer dizer isso, né? Bom, pessoal, o servidor agora, ele tem a possibilidade de mods opcionais e eu vou tentar explicar pra vocês aqui como que vai funcionar essa questão dos mods opcionais, o que que pode e o que não pode ter dentro do servidor, tá ok? Bom, primeiro ponto, o pack de complemento de DLCs já não é mais obrigatório, tá bom? Mas se você quiser usar, na data desse vídeo, o pack de complemento de DLCs do Rotas Brasil é o pack versão 3. Você tem que baixar um novo pack, que é o versão 3, ok? Para aqueles que estavam com problemas na VT-Log, com cargas canceladas por conta do pack de complemento de DLCs do Rotas, não tem mais esse problema, ok? Segunda coisa, é permitido agora skins dentro do Rotas Brasil, tá ok? Skins. Mr., eu posso entrar lá com um caminhão que ninguém tem? Não, porque vai dar caixa verde. Se der caixa verde, um dos ADMs vai banir você de dentro do servidor, tá ok? Então, essa possibilidade de pack, esse pack não, esse mods opcionais, é para você colocar um som no seu caminhão, tá bom? Som é possível colocar. Você também ter um mod de Routed Vision, um mod de interface, que fique bem legal ali para você, para você ter a visão do seu próprio jogo. A skin da sua empresa ou do seu caminhão predileto, tá ok? Isso tudo você pode ter packs de som, eu também já falei, né? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui e o que eu vou colocar nos meus lá dentro do jogo. Beleza? Bora lá! Tô abrindo aqui o jogo, vocês vão ver aqui a inicialização do jogo, ok? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ligou! Vai, Stree Labs, cadê? Cadê o jogo aí na tela? Não foi? Why? Pera aí, gente, que o jogo não foi meu não. Ah, foi agora. Demorou, mas foi. Boa. Bom, vamos lá. Eu vou abrir direto aqui o gerente de mods para vocês, para vocês verem o que eu coloquei, tá bom? Eu vou deixar todos os links das coisas que eu coloquei dentro do meu, tá bom? Para vocês entenderem. Então, ó, ó, daqui para cima, ó, do pack do Norman Bus, tá ok? Do pack do Norman Bus até aqui, ó, até aqui, né? No ETS, no Rotas Brasil Map aqui, ó, a câmera está na frente, né? Pera lá. Pera lá. Pera lá. Pera aí. A câmera vai sair da frente, pera aí. Esqueci que não é essa a tela. Me desculpe. Pronto. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Eu estou cortadinho ali, mas dá para vocês verem. Bom, ó, do pack do Norman Bus aqui embaixo, tá bom? Que isso aqui é um pack, na verdade. Está escrito Marco Polo G7, mas é um pack. Vocês vão baixar lá no site do Norman Bus. São os mods obrigatórios que você tem que ter dentro do seu Rotas Brasil. Onde que está isso, mister? Lá no Discord do Rotas Brasil tem tudo lá para vocês. Eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, ó. Eu vou deixar nessa tela. Vou contar até três. Um, dois, três. Vou subir. E vou contar até três, ó. Um, dois, três. Se caso você ainda não tem um perfil dentro do Rotas Brasil, para você sequenciar da forma que está aqui, para você não ter que clicar naquela opção ativar mods, porque quando você clica em ativar mods, você tira do seu perfil todos os mods que são opcionais. Primeiro mod que eu coloquei aqui que é opcional. Vou deixar o link na descrição. No Rule The End. Ele vai tirar todas aquelas barreiras. Eu não gosto de barreiras. Eu não gosto de ver barreiras. Tá bom? Então, ele tira as barreiras do jogo. E isso você tem que tomar muito cuidado para você não cair num buraco negro, né? O que você está no GPS, beleza. Agora, o que não está no GPS, você não pode passar. Tá bom? E mais dois mods que eu coloquei aqui em cima, que eu também vou deixar na descrição para vocês um deles, tá bom? Que é o pack de mods, pack de pinturas do nosso modo simulado. Aqui dentro, geral, a todas as empresas que tinham skin com a gente, lá dentro do servidor 256, na época do BDT, elas continuam aqui dentro do pack, tá bom? Então, todas aquelas skins maravilhosas que o Alex GSA fez para a gente estão dentro desse pack aqui. Então, vocês podem aproveitar, tá bom? E eu coloquei o som da minha Scania Next In aqui também, dentro do Rotas Brasil. Esse aqui é o mod pago do Rafa Sound, ok? Vou deixar o link do Rafa aqui também na descrição para vocês. Bom, só esses três mods que eu estou usando, beleza? Somente esses três. Vou clicar aqui, ok? Vou clicar aqui em continuar o jogo e eu vou entrar aqui no meu perfil. Aqui já está a tela do perfil. Meu caminhão está aqui. Lindão, lindão, lindão. Beleza? Vou clicar aqui em dirigir e aí eu vou explicar para vocês algumas coisas, tá bom? Bom, aqui eu estou com o meu caminhão com a skin da Masterlog. Mister, quem não tem esse pack de pinturas que você mostrou aí agora, vai ver uma caixa verde? Não, vai ver meu caminhão todo branco. Literalmente todo branco, tá bom? Então, essa é a única diferença. Packs de skins que você pode usar dentro de um servidor que tem mods opcionais, são os packs de skins para caminhões. Não os packs de skins que apresentam no trânsito. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se você vai fazer um pack de skins hoje para a sua empresa ou para o seu caminhão, que você gosta ali, que você vai fazer uma skin personalizada para você, você tem que pedir a pessoa que for fazer para fazer para os caminhões do jogo, tá bom? Não uma coisa que vá aparecer no trânsito. Porque isso que aparece no trânsito, você pode ser banido, jogado para fora de dentro do servidor, tá bom? Então, eu estou usando a skin, o pack de skins, e eu vou mostrar para vocês o que tem de skin aqui, só para vocês terem uma noção de como é bom esse pack de skins, tá bom? Deixa eu vir aqui em serviço concessionárias. Eu vou vir aqui em concessionária de mods. Venho aqui em revenda de caminhões, que está todos os caminhões originais do jogo, né? Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, na Scania. Geral, olha isso. Esse pack de skins do Alex é fantástico, tá? Aqui vocês têm aqui, ó, o Aragones, Aragones Gamer, ASL Logistic, vocês têm aqui também algumas skins, que são skins do nosso pack de... do modo simulado, né? Então, vocês vão ver algumas skins aqui, daqui da Inglaterra, da Europa, ó, Braga Styler, tá vendo, ó? Aqui vocês vão ter várias skins, ó, o pack de skins da TNL está presente aqui dentro também, né? Nossa, Eterna TNL. Aqui vocês têm... Olha a quantidade de skin que tem, geral. E o legal, se você estiver usando esse pack de skins também, você vai ver as pessoas com essas skins, né? Então, você vai... Além de você estar usando uma skin legal, você também vai ver as pessoas passando por você no Rotas Brasil com as skins, ó. Galera da RTLog, salve, salve, Rojas Trunk. Olha, Masterlog. Olha, TGS. Nova Logística Integrada. Olha aqui, ó. Tem skin do Rojas Trunk. Olha que linda essa skin dos 50 anos lá, os 40... 50 anos, você vai me matar. Os 45 anos do Rojas Trunk. Tem aqui em homenagem ao Promodis. Tem a Riborges. Ó, tem o Wesley Safadão. Não, é o Will Simuladores. A Eterna TNL aqui também com as skins da TNL. Comboio Furacão, lá do Super Mario. NL. Gente, tem muita skin aqui dentro. E aí vocês pensam assim, Mister, já acabou por aí? Não, sabe por quê? Porque essas skins, spec de skins, ele é personalizado para cada caminhão, tá bom? Ele é personalizado para cada caminhão. Então, cada caminhão que você vai pegar aqui, você vai ter skins diferentes para os caminhões, tá bom? As que são iguais, né? Que são empresas, tem em todos os caminhões. Mas, por exemplo, você pode clicar, às vezes, num DAF, por exemplo, e ter skins totalmente diferentes, olha. Tá vendo? Skins diferentes que você não viu lá naquele outro. Ó, bala transporte. Tá vendo aí, ó? Ó. Olha que legal, olha. Do DAF, olha. Olha que bonito. Gente, esse servidor vai ficar muito bonito, hein? Acho que vai, hein? Bom, acabou por aí, Mister? Não. No pack de skins, ele é um pack de skins, né? Então, aqui a gente já está falando, né? Pack de skins. Vamos lá comprar um Hablo aqui para vocês verem. Pack de skins. Então, tem skin para tudo quanto é gosto aqui, viu, geral? Olha aqui, ó. Olha aqui no baú. Olha isso. Olha a quantidade de skin que tem aqui. Tem até da FedEx aqui, geral, olha. Olha só que legal. Deixa eu distanciar um pouquinho aqui para vocês verem. Olha, tem muita skin, viu, geral? Vai ficar muito legal, muito diferenciado. Ó, o grupo do clube do Game Master. Gente, tem muita, mas muita skin legal, viu? Master Log está aqui, ó. Olha só que legal. Gente, tem muita coisa, hein? Lady Trunk, ó, que fez aniversário ontem. Parabéns, Lady! Ó, do Mister Bruno aqui do canal Game Master. Tem do Paulinho. Ih, cara, tem muita, 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 muita skin aqui para vocês se divertirem nesse pack de skins, viu? Olha isso. Não acaba, Bicho. Não acaba. Tem muita skin. Muita, mas muita mesmo, viu? Vocês vão se deliciar com esse pack de skins que eu deixei aí para vocês na descrição, tá bom? E aí esse pack de skins abrange vários trailers também, né? Olha isso, ó. Qualquer trailer que você quiser aí, você vai ter skins diferenciadas aí para vocês rodarem, tá bom? Então é isso. E o No Rain The Road, ele tira as barreiras. Agora, como está sem barreira, eu não vou saber aonde que tem barreira e aonde que não tem, né? Mas eu acho que nesse lugarejozinho aqui em cima aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Teria que ter barreira aqui, tá vendo? Deixa eu ver. Tá vendo? Era para ter barreira aqui, ó. E aí não tem, ó. Aí fica livre para você andar por sua conta e risco, tá bom? Por sua conta e risco, você está tirando as barreiras de dentro do jogo, tá bom? Não vai cair no buraco aí e falar, ah, o mapa está bugado mesmo. Não, o mapa não está bugado. O mapa está bugado é o rumo de que você colocou, tá bom? Olha que legal. Beleza? Então está aí, está liberado para vocês toda essa dinâmica nova aí para vocês, tá bom? Essa novidade nova, como diz o Rojas Truck, beleza? E boa sorte para todos vocês aí. Se você vai usar aí, coloca aí nos comentários. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui no canal e deixe seu like também, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo. E eu fui!